Música Caros telespectadores da GMN-TV e caros ouvintes da Rádio Internacional. Hoje, no contexto da liturgia que estamos a celebrar da Santíssima Trindade, vou partilhar convosco algumas reflexões sobre a nossa experiência de Deus. A nossa experiência de Deus está centrada, obviamente, no monoteísmo, na experiência de um único Deus. Este único Deus, que foi tão defendido e tão aprofundado e tão vivido pelo povo judeu, chegou até nós através também da experiência da revelação em Jesus. E, obviamente, que Jesus vai revelar a última palavra sobre este Deus e vai nos dizer este Deus único, a sua natureza é uma natureza comunitária, é uma natureza misteriosa, onde participa dessa natureza três pessoas. Não é um Deus isolado e singular, é um Deus único, mas é habitado. É um Deus que tem três pessoas que comungam de uma mesma vida. Essa revelação de Deus acontece em Jesus e é importante que nós tenhamos consciência da riqueza do nosso Deus, porque muitas das vezes não aproveitamos a fé que foi dada como um dom. A nossa fé não é apenas a fé num Deus monolítico, num Deus que não desconhecemos, mas é a fé num Deus que se relaciona connosco e se relaciona na particularidade de cada uma das suas pessoas. Todos eles falam em uníssono, mas cada um é capaz de se expressar na sua própria linguagem. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, é importante que na nossa vida nós conheçamos Deus, até porque nos importa conhecer Deus para sabermos de quem somos a imagem e semelhança. Nós não somos imagem e semelhança nem dos nossos pais, nem de nenhum valor deste mundo, nem de nenhum objeto. Nós somos imagem e semelhança de Deus e, enquanto não conhecermos Deus, muito dificilmente também saberemos quem somos. O nosso Deus é um Deus comunitário. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Esta relação forte de amor é a pessoa do Espírito Santo. O Santo Inácio de Loyola, nos seus educos espirituais, diz exatamente isso, que o amor é comunicação. A comunicação entre o Pai e o Filho e o Filho e o Pai constituem esta unidade e dão identidade a cada uma das pessoas. Cada pessoa existe na medida em que se relaciona com a outra. Por isso, o ser humano está também, de alguma forma, vocacionado para se descobrir na relação com os outros. Nós não podemos saber quem somos sozinhos, fechados, dentro de um armário, como se tivéssemos e trazemos aí todas as regalias para dizer, eu sei quem sou. A única maneira de eu saber quem sou é relacionando-me. E na medida em que eu me relaciono e com qualidade me relaciono, então vou descobrir a pessoa que sou. As três pessoas têm uma única pessoa, são três pessoas e, portanto, cada uma delas tem uma função, cada uma delas tem uma missão especial e também cada uma delas tem uma linguagem própria para com o ser humano. Obviamente que a grande palavra, a grande palavra é Jesus, porque foi através dela que nós ficámos a conhecer que o Pai é Abá, o Paisinho de Jesus e também ficámos a conhecer a presença em nós do Espírito Santo. Cada uma das pessoas tem uma particularidade na sua forma de se relacionar connosco e cada uma delas convida-nos a entrar na intimidade de Deus, que é o amor. Qualquer uma delas ensina-nos a amar. E vejam a riqueza do nosso Deus. O Pai, sendo o Criador e criando tudo com a beleza que existe, com a sua harmonia, é um convite extraordinário para que nós sejamos capazes de responder da mesma ordem. O Pai, ao mostrar-nos a beleza da criação e a sabedoria da sua natureza em tudo aquilo que Ele criou, o Pai está-nos a dizer, eu amo-te, eu amo-te com aquilo que eu criei, eu amo-te com todas as coisas que te ofereço para que tu aprendas também a viver bem. E este Pai que tudo fez harmoniosamente e que no livro do Génesis diz que tudo fez com bondade, esse Pai pede-me que lhe responda com amor. E a única forma de nós podermos amar o Pai é cuidando da natureza, cuidando da criação. Como é que eu posso dizer que amo o Pai se não tenho cuidado na minha vida com aquilo que eu faço, com o desperdício que eu faço? Em Timor existem muitas garrafas de plástico no mar e isso é uma forma de dizer ao Pai que nós o amamos. A maneira como nós tratamos a natureza é a maneira como nós dizemos ao Pai que o amamos. E se na nossa fé nós não somos capazes de cuidar da natureza, nós não estamos a amar o Pai. A pessoa do Pai não está a receber da nossa parte a gratuidade e a generosidade que lhe é devida. O Filho também nos fala. Ele próprio nos disse que eu vim para vos ensinar a amarem-se uns aos outros. E a linguagem de Jesus para connosco, a maneira de Ele se manifestar para connosco, acontece através da Sua Palavra, da Palavra que é a Bíblia, obviamente, e que nós infelizmente desconhecemos. Muitas das vezes nós somos capazes de dizer que acreditamos em Deus, mas não sabemos quem é esse Deus. Exatamente porque não lemos a Bíblia, não lemos sobretudo os Evangelhos. Jesus ensina-nos uma coisa muito bonita e muito importante. Ele vai-me dizer assim, Paulo, cada um de nós, todas as pessoas que existem, eu amo-vos fundamentalmente através do teu próximo, do meu próximo. Eu vou tocar o coração desta pessoa para te dizer que eu amo-te. Mas da mesma maneira que Jesus me ama através dos outros e através da Sua Palavra, Jesus também me pede que o ame, não no segredo do meu quarto em que eu digo, Senhor, eu amo-te. Não, não, eu quero que Tu me digas que me amas, amando o meu próximo. Como é que eu posso dizer que amas Jesus se eu não respeito a minha mulher na relação da família? Se eu não respeito a minha mulher, como é que eu posso dizer a Jesus que eu amo? Se eu não sou capaz de estar e passar tempo com os meus filhos e mostrar-lhes que estou a viver para eles, que a minha vida é, em primeiro lugar, a responsabilidade de que eles cresçam, de que eles tenham vida e abundância, como é que eu posso dizer que amo Jesus se eu não amo os meus filhos? Jesus vai-me sempre dizer, se me amas, ama o teu próximo. E obviamente que o teu próximo é aquele que está mais próximo de ti, começa pela família, pelo local de trabalho e pela sociedade em que estás inserido. E finalmente, a pessoa do Espírito Santo também está em contínua comunicação connosco. Ele habita o nosso coração e vai-me ensinar aquilo que é o mais difícil, o amor a mim próprio. Jesus dizia, amai-vos uns aos outros, como a vocês mesmos. E, portanto, o amor ao próximo e o amor a si próprio são fundamentais que nós aprendamos a partir da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, a missão dele é ajudar-me a amar-me a mim próprio, a aceitar-me, a não querer ser nem mais nem menos, a saber conviver com aquilo que eu sou, a saber-me respeitar, a saber cuidar de mim, a saber aceitar as minhas falhas. Porquê? Porque o Espírito Santo é exatamente isso que me diz. Se queres me amar, ama-te a ti mesmo. Então, estas três maneiras de nós nos relacionarmos com as três pessoas da Santíssima Trindade são as três formas de nós podermos viver a sua riqueza. Convido-vos, cada vez mais, a conhecerem aquele Deus a quem foi dado como experiência de fé e que nós podemos pôr na sociedade também como modelo de uma relação uns com os outros. Obrigado. 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 Obrigado.